Oh, aleluia! Você quer ir pra lá, meu irmão? Provorada eterna no céu com Jesus! Aleluia! Ah, como eu quero ir pra lá! Ah, 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 ah Sim, eu quero ir pra lá! Ah, 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 ah Adorar face a face Meu salvador Receber minha coroa De vencedor Ah, como eu quero ir pra lá! Ah, 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 ah Sim, eu quero ir pra lá! Ah, 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 ah Adorar face a face Meu salvador Receber minha coroa De vencedor Aleluia! Pela fé já posso imaginar Como o som de muitas águas Uma voz A chamar Pelo meu nome Eu quero estar Pronto pra ouvir O som de sua voz Irei dizer Sim, eis-me aqui Pela fé já posso imaginar O toque de uma combeta A entrada triunfal Pelos portões celestiais Todos os santos cantarão Uma canção Oh, rei dos seis Vai ser glória Muita glória Toda aceitoando uma linda canção Queiro fiz Será fiz Anjos e o arcanço Se prostrarão Adorando Exaltando O eterno amor O que virá reinar Santo, santo Santo, santo Essa é a canção O sangue da soa Ah, como eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Sim, eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Adorar face a face Meu salvador Receber minha coroa De vencedor Ah, como eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Sim, eu quero ir pra lá Ah, 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 ah Adorar face a face Meu salvador Receber minha coroa De vencedor Pela fé já posso imaginar O toque de uma combeta A entrada triunfal Pelos portões celestiais Todos os santos cantarão Alcançam ao rei dos reis Imagine, meu irmão O céu se abrindo E Jesus descendo sobre as nuvens Dizendo pra você e eu Finde, bendito de meu pai Entrai para o reino O que eu vos preparei Desde a fundação do mundo Naquele lugar não haverá Nóis pranto Nem morte Nem dor Porque tudo isso aqui Será passado E nós viveremos para sempre Com o Senhor Jesus Adorando Exaltando Exaltando O rei dos seus reis O Senhor Jesus 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 Amém Assim como você vai exaltar O rei dos reis O Senhor dos senhores Aquele que é santo Aquele que é de lito Aquele que recebe o nosso louvor Salvador Ele sempre tem a coroa Te vencedor Aleluia! O rei dos!